No Jornal da Manhã, o destaque do repórter Marcelo Matos. Após o impacto imediato sobre o táxi, os aplicativos de transporte retiram também agora passageiros dos ônibus e reforçam a desigualdade entre os meios formais e regulados e limitados por licitações e os tecnológicos livres de restrições legais e ao mesmo tempo comerciais. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de São Paulo, Francisco Cristóvão, reconhece que as mudanças serão inevitáveis e é preciso melhorar também muito o serviço ao usuário, mas ressalta o avanço do meio individual sobre o coletivo. Se nós perdermos essa prevalência do transporte coletivo para o individual, a cidade vai vivenciar o caos. Quer dizer, nós não temos espaço urbano para acomodar todas essas tecnologias que estão aí, que elas são, na verdade, tecnologias de transporte individual. O presidente da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Ailton Brasiliense, avalia que o usuário busca hoje preço, conforto, confiabilidade para reduzir os tempos de espera e também viagem. Essa entrada dos aplicativos, ele poderá ser um bem devidamente adequado ao transporte público daí, ou ele poderá significar um problema muito sério, porque a margem de sobrevivência do transporte público em qualquer cidade, ela está muito estreita. Em Goiânia, o sistema de ônibus formal está autorizado a buscar passageiros e itinerários via aplicativo. Em São Bernardo do Campo, a Metro e a U-Bus, de Victor Gonzaga, oferecem modelo executivo entre a capital e o ABC, com aumento da tarifa de R$ 10,00 para R$ 14,00, comparadas apenas solicitadas pelo online. A pessoa baixa o aplicativo, ela se cadastra, e aí você pode fazer a solicitação pelo endereço, então a origem e o destino, saber que rota que tem disponível, e aí poder efetuar a compra diretamente pelo próprio aplicativo. Estudo da NTP aponta que a fuga de 10% dos pagantes dos ônibus para aplicativos ou demais alternativas pode gerar um desequilíbrio em São Paulo de 30% na tarifa. Para a entidade, a nova concessão precisa levar em consideração o avanço dos meios tecnológicos e, sobretudo, a capital depende dos corredores exclusivos e informações aos usuários online da circulação dos coletivos, para garantir mais rapidez e também confiabilidade de sistemas e também os seus horários. É, e uma outra consequência apontada pelo estudo foi a de que a queda no número de passageiros de ônibus traria também redução na receita do sistema e poderia ocasionar no aumento nas tarifas ou dos subsídios vindos do Poder Público Municipal.